olá meus amigos canal mano amigo divulgando cultura no sertão e no agresto meus amigos estou aqui na na chacra Lopes do meu amigo Chico Brabo ele está com essa chacra à venda você observa que é uma chacra com boas qualidades para quem interessa uma chacra ela fica a dois quilômetros da cidade de custódia aqui no sítio comissário você observa é uma ótima chacra e ela tem 60 metros de frente com 100 metros de fundo aqui é do meu amigo Chico Brabo toda murada você observa aqui a frente dela é toda murada na na parede naquela estaca de cimento tem uma caixa d'água aqui feita na toda no concreto dezoito mil litros né Chico dezoito mil litros d'água você observa aqui até onde ela vem por aqui a extensão só a largura dela né a frente você observa que dá para fazer outra outra casa para outro por exemplo você tem um filho quer fazer um uma uma casa vizinha aqui ela tem extensão para isso aí que ela é 60 metros de frente com 100 de fundos até onde ela vem aqui ó vou mostrar aqui a frente dela para você ver a extensão da largura dentro dela deixa aí tem vizinho próximo é a casa do padre de tamandaré Chico tá falando aqui vocês não vão se arrepender com a compra dessa chacra tô mostrando aqui a frente para vocês e vou mostrar dentro do terreno né a casa tem uma casa com três cômodos tem também um poço poço com 1500 litros d'água né por hora né Chico tem também a casa aqui para colocar galinha ou bode uma casinha que ele fez ali tem um quarto quartinho de despejo para botar ferramenta essas coisas alguma coisa de necessidade observa aqui a entrada da chacra que é a porteira da entrada vocês vão observa aqui é tem vários pés de coco até com coco também já safejando já já observa tem vários pés de coco quero tomar água aqui já está pronto aqui ó safejado coco verde pé de acerola para fazer suco é cinco pés né Chico cinco pés de coqueiro dois safrejando dois chegando para safrejar também tem aqui a a caixa com 18 mil litros d'água tem o poço liga aí Chico para ver a a fartura de água que tem aqui na chacra ele vai ligar aqui a torneira para vocês verem aqui ó a quantidade de água aqui da cisterna que ele fez toda na avenaria água do poço mil e quinhentos litros d'água por hora e a caixa é de 18 mil litros eu vou mostrar para vocês aqui a o tamanho da caixa toda feita no concreto daquelas caixas que é feita naquela forma redonda elas e lá que ligou ligou aqui o a torneira da caixa vocês observaram a quantidade de água que tem com fartura aqui e lá que ligou ligou aqui o a torneira da caixa vocês observaram a quantidade de água que tem com fartura aqui vocês observaram aqui no vídeo pode olhar aqui a água com abundância com fartura aí pode plantar mais fruteira fazer o que quiser que o terreno com água é rico né Chico é rico e a água tem tudo né é tá vendo aqui vocês observam vamos dar continuação aqui mostrando o restante da da chaca tem arrocínio pode Chico fecha já foi a demonstração ali do outro lado tem palma né Chico um arrocínio com palma ali do outro lado é isso aí aqui é pastagem aqui é o capim né pastagem observou o pé de coco ali palma que é ração do sertão como é Chico toda cercada né no arama é toda cercada no arama deixa ele tá aí ó observa vários pés de coco cinco pés de coco dois safrejando três né e dois próximo a safrejar aqui é a casa pessoal aqui é a casa da chacra vocês observem ela tem três cômodos tem um quarto uma sala bem grande e a cozinha tem um banheiro está organizadinho a casa de Chico observa aqui que é toda organizadinha a casa do meu amigo Chico aqui do sítio comissário a dois quilômetros da cidade vou dar continuidade aqui vou mostrar pra vocês aqui o resto dos pés de fruteiras e também o poço lá na frente vou mostrar o poço porque ó pé de banana vocês observam pé de banana pé de manga já com manga safrejando já tem umas manguinhas novas vocês vocês já pegam uma chaca preparada já frutificada goiaba outro pé de banana bananal também vários pés de manga caju está vendo ó dois pés de manga três pés de manga no caso caju aqui é um pé de limão né Chico não laranja laranja né lá tem três não pé de laranja aqui também é outro pé de goiaba o quartinho de despejo vocês observam que é para guardar ferramenta ferramenta alguma coisa que quiser colocar para não estar dentro de casa né ocupando para organizar pé de limão é ali na frente pé de limão né três pés de pinha bota os pinhos que está bonito o limão é aquele último lá pronto pé de pinha três pés de pinha observam também aqui mais pé de goiaba o pé de limão lá na frente né Chico é pé de limão observa ali os pés de limão vou até fazer uma aproximação aqui dos pés de limão os pés de limão vou fazer uma aproximação aqui dos energicos dos pés de limão aí tem a rede de postos de energia que vai para a bomba tudo organizado já tudo ligado organizado é uma chacra para quem quer uma chacra está na vez passar aqui abrir a porteira aqui vocês observam que aqui é o é o galinheiro galinheiro para colocar bota também aqui é o onde ele falou que fez esse esse cômodozinho colocar galinha você observa da continuidade vou mostrar para vocês pessoal o poço mostrar o poço para vocês ficarem sabendo onde é o poço olha o tamanho da extensão da chacra 60 de frente com 100 de fundo eu vou em direção ao poço poço com 1500 litros d'água aqui é onde ele cria os porcos eu fiquei para porcos também já estou prontinho o poço é onde Chico? aqui o Chico é para porcos ele está botando até lavar isso para os porcos ali meu amigo Chico nós somos amigos de muitos anos aqui é um homem de qualidade o poço é onde Chico? ali ó aí ali vou mostrar o poço para vocês aqui pronto o poço aí todo instalado bomba ligada é só apertar na chave lá para vocês que o terreno já preparado né com o poço com tudo para vocês quiserem plantar mais fruta mais tudo fazer banho para tomar dia de domingo com a família está tudo preparado aqui um poço com 1500 litros d'água por hora aqui é a chacra chacra Lopes da venda do meu amigo Chico Brabo vou voltar para lá Chico aqui vocês observam que daqui pessoal aqui é o final daqui para lá é 100 metros de fundo uns 60 de frente olha como é grande você botou nosso peito laranja lá da caixa lá da caixa lá da caixa né então eu vou retornar para lá e eu mostro lá tudo cercadinho tudo cercadinho na cerca de arame toda pronta aqui aí o preço Chico 120 mil reais ele está é o preço da chacra ele está pedindo mas tem o é o preço de venda né quando chegar o interessado ele conversa ali você observa que é o um chama de galinheiro outro chama abrigo para bodes sítio comissário dois quilômetros da cidade na pista vem pela PE 310 que liga custódia a kitimbu iguaraci que é o é o como do que ele falou pessoal pode colocar a galinha tem uma tela para galinha pode colocar bode é o abrigo né abrir aqui a porteira que observe outra vez a fruteiras né que é uma uma chaca que já está já está frutificada pé de limão laranja goiaba observe que ela já está toda pronta o pessoal chegar é só dar uma arrumadinha limpar um pouquinho porque aqui tem muito capim né que é para os pastos e está organizado né fica na cidade aqui é o o o como do que ele falou que é o o quarto de despejo como ele falou o tipo de dispensa né vou colocar a ferramenta essas coisas para não estar dentro de casa observa aí ó tanto de frutas que tem tem a manga tem a banana tem a seringuela manga já safrejando ó já vai pegar uma chácara pronta vou até mandar um forte abraço aqui para o meu amigo poeta Luiz de Seba aí no sítio abelha município de Carnaíba receba um forte abraço do canal que eu já mostrei já pedi acerola coco vocês já observam aqui como eu já falei é a casa com três cômodos uma casinha boa primeira que interessar cento e vinte mil reais a pedida e ele conversa tem o preço de vender que é a porteira a frente a entrada tudo documentadozinho né Chico particular particular né tudo documentadozinho qual foi que tu falou que é os pés de laranja sim vizinho a caixa né eu vou até ali vizinho a caixa d'água dezoito mil litros aqui os pés de laranja que ele falou pés de laranja três pés de laranja bananal porque ele está meio sem tempo para vir aguar fazer tudo aqui mas aqui tem água tem tudo né só essa caixa com dezoito mil litros e o e o poço com mil e quinhentos litros por hora é uma vantagem grande num terreno numa sítio numa chacra aqui você observa que tem palma que é o a ração do sertão pé de coco aqui vizinho a caixa mais dois pés de coco deixei tá aí é uma ótima chacra quem interessar procurar o meu amigo Chico Brabo Chico Brabo mora lá no no bairro da redenção procurar eu também procurar o meu amigo quem está em contato que vocês me acham fácil demais na cidade ali estou pela cidade ali obrigado e valeu